Vamos agora com o Destaque Internacional. Belarus afirmou que o país já começou a receber armas nucleares enviadas pela Rússia. O anúncio aumentou a tensão na Europa. O próprio presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, foi quem fez a afirmação nesta terça-feira durante entrevista a uma emissora de TV estatal russa. Os dois países são fortes aliados. Durante a entrevista, o presidente de Belarus disse que alguns artefatos são três vezes mais poderosos do que as bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos sobre Hiroshima e Nagasaki em 1945. O líder belorrusso afirmou ainda que o país também poderá hospedar mísseis de longo alcance, se necessário. Essa é a primeira vez que a Rússia instala armas nucleares fora de seu território desde a década de 1990. Além de fazer fronteira com a Ucrânia, Belarus tem como vizinhos três membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, Polônia, Letônia e Lituânia.